Joga direito aí! Pega essa bola aí, rapá! Tô mexendo lá feito uma pata me esperando. Tá achando que me dobra fácil? É, acho que eu não queria dobrado não, viu, Limão? E tu saiu de lá na boa? Ah, claro. Sou algum garoto que não resiste a mulher se oferecendo. É, por causa disso você se nervoso, Tony. Ah, é o nervoso? Tá maluco? Os caras não jogam direito. Vem cá, vamos jogar direito aí! Vamos jogar que nem homem, tá? Pega essa bola aí no fundo, rapá! Vem cá, Vitor. Quem te falou que eu tô nervoso? Ah, não. Mas só pode ser a ilustração, né? Vem brigar, mas adianta. Oi, Mônica. Tudo bom? Oi, Pedro Ivo. Que bom que você tá aqui na praia, né? Ah! Oba! Lembra você da ciência bíblica, grudada também? Dá licença. Calma, mãe. Acho que eu tô tendo uma ideia aqui. Pera aí. Ô, Vitor. Chega aqui. Olha, hoje à noite tem um joguinho lá perto da barraca do Pepe. Vai estar um monte de profissional no meio. Me convidaram, só que eu não vou poder. Eu falei que tu ia no meu lugar. Não vai dar não, Lehmão. Vai dar não que eu tenho um trampo pra fazer hoje ainda. Tá com medo, cara. Tu já tá bom. Olha, esse bobear tá melhor que antigamente. Ah, Lehmão, eu vou pensar no assunto. Vou pensar. Vitor, vou pensar. Vai dar não. Mônica! 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 Mônica, você tá bem? Mônica! Senta aqui. Aconteceu alguma coisa, você tá legal? Me deixa, garoto. Me larga. Sai, sai todo mundo daqui. Sai! Me deixa ela. Eu tô com ela. Tá tudo bem. Tá vendo, pai? Ele nem olhou. Eu não fiz nada. Uma vez rato de praia, sempre rato de praia. Maria! Maria! Ah, não, pá, agora não dá pra durar. Eu vou embora. Olha, a Maria tá mó maluca, mudou, hein? Vapitou os cabelos e tudo. Calma, não precisa se preocupar com a Maria, não, Mônica. Ela já teve o dado nas mãos e não aconteceu nada. Ele trocava até a fraldinha da Elisinha, filha dela. Acontece que não rolou aqui, entendeu? Não se preocupa. Então por que ele tá assim, todo carinhoso com ela? Ih, Mônica, o que é isso? É saudade, ué. A Maria sumiu há um tempão, a gente morre de saudade dela. Ela é um amor. Inclusive eu tô morrendo de vontade de contar um monte de coisa pra ela. Se bem que tão matando saudade demais, né? Acho que a gente pode dar uma forçadinha nessa barra, assim, viu, Mônica? Ô, não, não, mas tu é uma cobra mesmo, hein? Tu é uma cobra, tu diz que é amigo do cara e a irmã na testa pra ele? Você quer que eu faça o quê? Vou deixar o caminho livre pra dona Bárbara? Jamais! É. Eu vou ajudar. Mas o que é que você tá pensando em fazer? Se o seu egoísmo permitir e quiser nos ajudar, eu acho que eu tive uma ideia ótima. Vou fazer, pelo alemão. Tá bom, pacou. E aí, Elisinha? Ai, dado, eu tive que deixar ela em Belo Horizonte com a minha tia. Não ia dar, pra mim ia ficar muito corrido trazer ela. Sacanagem, hein? E eu? Eu trouxe um monte de foto pra você ver. Mas antes de ir embora eu trago ela pro Rio e aí você vê a bonitinha. Ah, bom, nem preciso perguntar se você tá bem, né? A garota tá mudada. Tá melhor? Bota melhor nisso. Mais segura. Tô achando você mais triste da... É, história complicada. Ah, já acabou. Convenção de informática, hein? Tá chique, hein? Fica com a gente lá na academia. Eu tô num hotel, obrigada. Ah, eu vou desprezar os amigos pobres agora, é? E olha, por falar em pobreza, tá na hora da minha aula. Ih, quer se livrar de mim? Dá. Nego pode pensar justamente o contrário. Esqueceu que eu sou o cara mais caxias que tu conhece? Então eu vou com você. Quem disse que eu consigo te largar?